Voltos da sua capital, Rabá Foi lá que eu te encontrei E convencei de você gostar Você era a mulher mais linda De todas que eu vi por lá Eu logo me apaixonei Quando gostei de você em Rabá Eu gostei de te em Rabá Eu gostei de te em Rabá Eu lembro do dia feliz Que te conheci ali em Rabá Eu gostei de te em Rabá Eu gostei de te em Rabá Eu lembro do dia feliz Que te conheci ali em Rabá Na cidade de Rabá Acontece esse romance Agora a saudade me aperta Eu tenho que ir lá voltar Eu já estou ali pensando Em morar com você em Rabá Eu penso na felicidade E vou ter quando te encontrar Me espere que eu estou chegando Tô voltando pra te em Rabá Eu gostei de te em Rabá Eu gostei de te em Rabá Eu lembro do dia feliz Que te conheci ali em Rabá Eu gostei de te 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 em Rabá Eu lembro do dia feliz Que te conheci ali em Rabá Alem Rabá O jeito do grego Pra todo o Brasil E a Maia Dançarina